E aí truto, tamo chegando certo mano, aí hoje aqui é a coletiva de apresentação do tio Tubeira certo O Tubeira trouxe aí a camisa aí do time que ele torce certo mano, o parque da nação é nóis Tamo junto aí galera da quebrada certo, é mano, nós mora na foissada certo, então é nóis Eu trouxe aqui também meu caderno certo mano, agora eu tenho o caderno do patrocínio dele, eu tenho o do meu Só que o meu como não, o patrocínio meu é mais pobre né mano, aí ele deu um caderno de desenho Fala aí Tubeira, se você não sabe escrever pelo menos faz uns desenho aí certo E também os nossos patrocinadores né mano, pediu pra nós mostrar aí no vídeo o boneco do Gore aí ó Que também o Gore patrocina o bagulho né mano, então não sermos contratados aí pro canal do Gore certo Não sei se o meu som tá saindo bom aí pro seis repórter que tá entrevistando o tio Tubeira E claro, não podia deixar de mostrar o nosso pirulito né mano, o mais perfeito que nós achamos até hoje certo Então é isso aí, já encomendamos aí no bar do Perereca né mano, pra ele poder comprar aí desses pirulitos aí Pra abastecer o Tubeira e a Tijuca né mano, a Tijuca também gosta de um pirulito certo Então é nóis mano, aí aproveitar e mandar um salve pros meus trutas aí ó O Catota, o Purga né mano, o Perereca do bar e também o Cafuné né mano O Cafuné tá sempre aí vendo os vídeos do Gore que o Tubeira aparece certo Então tamo junto aí mano Eu vou pôr o caderno do lado de cá certo, que é o seguinte mano Não vou pôr do lado de cá mano Aí é rapidinho aqui a coletiva de imprensa do Tubeira mano Só vamo responder três perguntas certo Eu não sei o que você tá falando aí pra não pôr o microfone mais aqui mano Então tudo bem certo Vamos pôr o microfone mais perto aqui da boca Ah pra pendurar aqui né mano, aí ele aparece certinho, é nóis Então tá mano, beleza Mas não vai mudar o som não truta É isso aí então Aí tão perguntando aí o que eu posso agregar né mano, no canal do Gore né Aí mano, os vídeos que o Tubeira aparece, os vídeos é top certo truta Então o que que nós pode agregar 100% de melhorias pro canal do Gore certo Jogar sempre na nossa posição aí mano Ajudar da maneira que for possível e levar os três pontos certo Ah não é futebol mano Então vamo ajudar da melhor maneira aí possível e ganhar aí os três likes certo Mano, sai com os três likes é o que interessa pra nós ao final de cada vídeo certo truta Perguntaram também pro Tubeira mano Aí Tubeira, cê acha que cê é importante no canal do Gore? Então truta, na posição que eu jogo no canal do Gore mano Se não é eu o bagulho não vai certo Eu que dou, eu que dou as dicas Eu que faço as fitas aí pro Gore aí ó Aí Gore faz assim, faz assado Senão não vai dar certo mano E na frente lá no ataque, tamo junto né mano Os vídeos do Tubeira e da misbolinha aí Que os fios do Gore é os que mais tem visualização certo Os vídeos do Gore mesmo não tem quase né mano Mas aí tamo junto certo Pra ajudar aí pra somar com o Gore né mano Aí perguntaram também pro Tubeira Falei aí Tubeira Qual que é o tempo do seu contrato E qual que é o salário que cê tá ganhando Aí eu tive que responder né mano Falei aí seguinte Essas fitas de financeira aí Nós não pode comentar certo É segredo de abjacência né mano Esse segredo que cê não pode falar assim em público né Tá escrito lá no contrato que cê tem que ficar no 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 litígio né Litígio é quando uma coisa cê não pode É Que nem coisa de político aí Que os políticos devem as fitas Tá julgando Então ele Ele tá sendo julgado em litígio né mano Litígio é Cê sabe Litígio é tipo segredo certo mano Então é isso aí certo E qual que é a última pergunta Ah perguntaram aí Se Ah o tempo de contrato O tempo de contrato vai depender da minha Não da minha né mano Da minha Da minha Atuação no canal Mas depende da atuação do canal Se o canal vir aqui não vai virar né mano Aí eu tô fora né truto Aí eu vou assinar contrato com outro time mano Aí não tem jeito de ficar no canal do Gore Certo truto Mas aí nós parte né mano Abandona o barco mano Porque o Gore é meu truto Aqui nós vamos ficar aqui não né mano Aí é pra mostrar Novo pirulito aqui ó Certo Olha o bonequinho também Aí ó Como que chama o bagulhinho aqui Coisinha mano É o coisinha certo É já mostrei O caderno também Nós também tem caderno Só que o nosso é caderno de desenho mano E o nosso caderno de desenho Moinho né mano Aí ficou meio coisado aqui ó Certo Tá meio embolorado É parece que tem até um documento aqui dentro mano Deixa eu ver o que é isso aqui truto Aí Passei motociclo Certo Tem a placa aqui Mas que que é isso daqui mano É uma moto Certo truto É Ronda CG 125 Será que eu ganhei essa moto aí Com esse caderno aqui mano Depois eu vou conversar com o Gore Certo Então galera É isso aí Certo mano E garante pra nós os 3 likes Aí ao final do campeonato Quem sabe com bastante like Nós chega no título né mano É nóis Tamo junto Fui Um salve do Tubeiro Um beijo Tijuca Aí com a Tota Porga Perereca Aí com a Funé Tamo junto Certo mano Fui Eu posso levantar e ir embora mano Não Tem que ficar sentado até acabar Isso aí então Aí Ok Aí mano Deixa o like Deixa o comentário aí Certo Se você gostou desse vídeo aí Se assiste ele mais vez mano Tamo junto Agora acabou mesmo É preciso ir no Perereca Comprar pirulito Trum tomatobaina mano É isso aí Não vai fechar o bagulho Fechou Já era É nóis então